Enquanto o assédio insiste em se disfarçar de paquera, as mulheres repreendem e lutam contra esse crime. E no carnaval não é diferente. O Bloco Mulheres Rodadas e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro lançaram uma cartilha com orientações para barrar o assédio durante a folia. Folia sim, assédio não. Uma cartilha com dicas práticas de como agir nesse caso vai tomar as ruas do Rio nesse carnaval. Iniciativa do Bloco Mulheres Rodadas em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Desde que o Bloco foi criado, a gente viveu na pele muitas situações de assédio, principalmente no carnaval. Então o Bloco tomou para si uma tarefa de falar sobre a violência contra as mulheres, mas sobretudo de poder informar as pessoas, os foliões, as foliãs, que no carnaval a gente pode brincar, é ok beber, beijar na boca é maravilhoso, mas violência, não. Adriana Mota dá exemplos de assédio. Ah, mas foi só um beijo roubado, foi só uma passada de mão, foi só um puxão de cabelo. Mas a gente sabe que esse tipo de atitude também é uma atitude violenta e que a gente quer dizer para as pessoas que isso não é legal e que o Bloco, então, está se dedicando a informar as pessoas que isso se chama assédio. A artista Sol Lua já foi assediada durante o carnaval e ficou perplexa com a abordagem. O homem simplesmente chegou e puxou a minha calcinha. Eu literalmente fui assediada porque o cara achou que minha fantasia era vem me pegar. Assim, eu quero ficar com você, eu quero ficar com você, eu não quero ficar com você, eu não quero ficar com você. Tchau, meu amor, pode ir embora, vai procurar outra pessoa. A novidade é que a importunação sexual deixou de ser contravenção e virou crime. Tem um tipo específico chamado de importunação sexual, né? Então, aquela história do beijo roubado, né? O beijo roubado passa a ser crime, o puxão de cabelo, as passadas de mão. Agora, com a criminalização, registrada a ocorrência desses fatos, vai ser aberto o inquérito policial, esses fatos vão ser investigados e vai haver uma ação penal tramitando nas varas criminais. Para quem curte a folia, há dicas importantes. É importante que você tente se afastar desse agressor, que você tente não ficar sozinha com essa pessoa, é importante não tentar negociar com essa pessoa, porque a gente, às vezes, acha que vai conseguir convencer essa pessoa de que ela está errada e vai ficar tudo bem, mas isso não é, às vezes, não é possível. Melhor é você tentar se afastar. Carnaval é fantasia, alegria, respeitando as diferenças, o espaço de cada um e dizendo não à violência contra a mulher. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto!